Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Então, antes dos dois espetáculos, tem a novela? Tem a novela mais curta hoje, né? Vamos olhar até 9h45 a novela, 10h começa o show lá na Arena Porto Alegre. Veja, teu ponto final. O meu ponto final é bastante pessoal. Eu quero... Ele deve estar assistindo uma figura que tem um destaque muito grande nas artes de Novo Hamburgo, que é o Quinho Nazário. E o Quinho Nazário está enfrentando uma dificuldade de saúde. Está prestes a fazer um reimplante de medula. Está em casa aguardando os resultados dos exames. Então, eu quero dizer para o Quinho que a gente está na torcida, que ele acredite, que ele tenha fé e que as coisas todas vão se resolver. Novo Hamburgo precisa muito ainda do teu talento, do teu trabalho. E força que a cirurgia vai dar certo. O meu abraço, então, para o Quinho e o desejo de que coloque tudo bem nessa nova cirurgia que ele vai fazer. Amém. Força, Quinho. Hashtag força, Quinho, né, André? Fernando Marcos, teu ponto final. Meu ponto final, eu quero mandar um abraço para a nossa presidente da subsessão da OAB de Novo Hamburgo, a Maria Regina Winger, a Bel, que amanhã nós teremos a festa na OAB da posse da doutora e de toda a nova diretoria, a partir das 20 horas, com a presença do nosso presidente da seccional do Rio Grande do Sul, o doutor Ricardo Breyer. Então, é um momento importante, assim, na advocacia aqui do município. E, saudando a doutora, eu gostaria de saudar todos os colegas advogados e advogadas e dizer que nós iniciamos aqui no WhatsApp um grupo, que é um grupo muito importante, que são Advogados Vale dos Sinos. Então, quem for amigo, quem receber, assim, um chamado desse WhatsApp pode adicionar, porque a gente está fazendo uma rede aqui na região, que é a rede de correspondentes. Muitas vezes tem um advogado que vai para a Ibotip, pode protocolar uma petição de alguém aqui de Novo Hamburgo, a gente faz uma procuração com reserva de poderes, se precisar pegar algum processo em carga. A ideia do grupo é essa. Então, a gente já está divulgando esse grupo aí. Não é corporativismo, é cooperativismo. Não, é cooperativismo. É uma estratégia, assim, até porque muitas vezes tem uma... Às vezes é alguma petição que a gente precisa protocolar em um fórum aí próximo, e alguém vai para lá e faz esse serviço, daí a gente se ajuda. Tem sites específicos na internet que trabalham com isso, até que cobram. A gente não cobra nada, o nosso grupo é gratuito aqui. É uma iniciativa nossa mesmo, aqui dos advogados e advogadas do município de Novo Hamburgo e região. Muito obrigado. Valdir Pedro Aisman, teu ponto final. Tu sabe que agora, dependendo do teu ponto final, vai depender o início do Esporte na TV, né? Então, tu é que sabe agora. Três pontinhos, então. Sem dúvida, eu já vi que já temos uma das convidadas da noite, um assistente social que vai estar participando do programa hoje de esporte, né? Sim, importante. Mas eu, como camarada do esporte, já vivendo tanto tempo no esporte, a gente fez essas brincadeiras todas aí, colorados, gremistas, e hoje é uma noite importante. O futebol gaúcho, para nós, em Porto Alegre tem dois shows, e aí a gente tem que cuidar dessa rivalidade, para no final do jogo, independente, o pessoal tem que ir para fazer festa, futebol é alegria, futebol é arte, futebol é uma série de coisas, apesar de a gente cobrar muitas vezes raça, alma, sangue nos olhos, tudo isso a gente muitas vezes cobra, sim. Eu sei que eu, quando jogava futebol, era, como é que diz assim, perna de pau, então eu me esforçava muito mais, corria muito mais e tinha que dar carrinho, porque não tinha habilidade, quem tem habilidade, sabe jogar, tem que aproveitar. Então, o futebol é isso, e hoje tem que ser para alegria, tem que ser para festa, tem que ser independente de resultados. E mesmo se ganharem, e que o pessoal não se extravase acima do necessário. E briga, eu acho que não temos que deixar banir as brigas, e temos que sempre achar que isso é um esporte, isso é para engrandecer nós, e para engrandecer todo mundo. Principalmente nós, gaúchos, que o pessoal fica tudo antenado. O que acontece no Rio Grande do Sul, ele é passado para todo o país, olha os gaúchos. Então, nós temos que ser exemplo, aquele exemplo que demos nos grenais aí, de torcida mista, gremistas e colorados juntos, se aturando. E, lógico, uma flauta, uma gozação que foi feita aqui, o Rodrigo, hoje pegou pesado lá, com a nossa amiga, eu nem toquei flauta, né? Eu sei que a nossa amiga aí que vai chegar em casa, vai tocar uma flauta no esposo, né? Porque ele está nervoso. Não, só depois do jogo, provavelmente, né? Então, é isso que eu quero, eu quero festa hoje à noite, independente do resultado. Mas, Valdir, eu concordo contigo, mas está na hora do meu time levantar uma tacinha, está, né? E bem que podia ser uma Libertadores América, né? É, o gaúcho já está com saudade. O gaúcho já está com saudade. Bom tamanho. Joyce Feth, o teu ponto final? O meu ponto final é assim, eu quero, já estou bem antecipada na feira, eu acho que a organização faz parte de tudo, então eu quero convidar todo mundo para participar da FIMEC 15, 16 e 17 do mês de março, das 10 da manhã até as 19 horas, tá? Eu vou estar lá, com certeza. E é importante a presença de todo mundo, a feira é perto, e quanto mais pessoas tiver, melhor. Ajuda a cidade, ajuda o Estado, ajuda o país. Mesmo que não seja para comprar, vai olhar, vai ver, tem conhecimento, tem muita coisa nova, muita coisa diferente, e o pessoal dos estudantes também já vão conhecer para ter uma visão das novidades que tem no mercado hoje, né? E tu vai participar da Estação Hamburgo lá da feira, né? Direto da feira. Estação Hamburgo, direto da feira. Comandada pelo Alejandro Malo. Isso, e também vou estar nos estantes, você não pode dizer. Pode. Ah, eu vou estar com o pessoal da Seroton, um beijo para todo mundo da Seroton. Sepus Mundi. Sepus Mundi, Alines. Então, a empresa vai estar no estante de pavilhão 5, e eu vou ficar permanentemente, nem horário para ir no banheiro, eu vou ficar ali, esperando todo mundo, tá? Leva o pinico da Hertha, do Betinho, né? Caprichado, né? A Hertha tem o pinico que o Aurélio Decker deu. Aliás, quando é que estreia a Hertha? A Hertha está gravando há milhões, hoje gravou, sei que está. Eu vi no Facebook, ela de FUCA gravando. Ela ganhou o pinico do Aurélio Decker? Ela ganhou o pinico, é. Ela chamou da Vale TV. Aqueles pinicos brancos de antigamente. Sim, aqueles de metal, de esmalte. Depois do intervalo, tá? A minha mãe dizia Lousa Águeda. Gente, fica esse... O Fernando lembrou bem da posse da OAB, né? Amanhã a gente vai ter a presença do querido professor, né? Acho que foi teu professor também, né? Foi também o professor, Ricardo Breyer, magnífico professor, grande mestre do direito penal, né? Hoje, presidente da seccional do Rio Grande do Sul da OAB. O Lamar, que é nosso gaúcho, também presidente nacional, tinha a possibilidade de ele vir amanhã. Não foi confirmar, pelo menos não sei se ele virá ou não, mas a possibilidade. E a Vale TV vai estar lá, cobrindo esse evento também. Vamos estar na posse da nova presidência. Cobrindo todos os momentos e trazendo as melhores entrevistas. Eu vou estar lá, o Alejandro Malo vai estar fazendo as reportagens. A gente vai estar fazendo essa cobertura em loco lá. Um grande abraço para a Ariadne Deca, que nos recebeu ontem, uma turma grande lá, fazendo um workshop com o Marciano Schmitz, apresentando o curso dele. A Ariadne, claro, sempre extensiva ao querido Gloves, né? Belíssimo ateliê, um espaço muito bacana. E esse curso que está com inscrições abertas, tanto da Ariadne quanto do Daniel HQR, né? E do Marciano Schmitz, que o do Marciano acontece nas terças-feiras. As inscrições procuram no Facebook, lá, o ateliê da Ariadne está à disposição. E, claro, hashtag Forçaquinho, né? A gente torce para que ele supere essa. A gente quer muito ter ele aqui, mas não é egoísmo nosso, né? É porque é um grande mestre, tem muito para ensinar para o seu agulizado. Como ele deu aula, 500 anos na Fundação Evangélica de Jacopé, e fez coisas maravilhosas, do traste show até tudo o que ele faz. A gente fica por aqui, vocês ficam agora, mais uma nossa roupagem aí, do Esporte na TV, com o Waldir Eifmann. E a gente volta ao vivo na próxima segunda-feira. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho